Bom gente, nós iremos fazer bolinho de chuva Bolinho de chuva Do papai Ele usa Trigo De preferência com fermento Vamos pôr o trigo Quantidade Não sei O tanto que dá para nós misturar Legal Esse aqui é o bolinho de chuva Sem medida Sem medida Iremos fazer de 6 ovos Bolinho de chuva de 6 ovos Vamos quebrar os ovos Primeiro eu coloquei o trigo Para Para já fazer como se fosse Untar A vasilha Para a gente misturar o trigo Certo Vamos aqui agora Opa 3 ovos Para 3 Tigres tristes Um prato de trigo Um prato de trigo Para 3 Tigres tristes Esse ovo Eu acho que ele vem lá do ninho Do Mafagafa Que tem 5 Mafagafinhos Que enquanto a Mafagafa Guifa Guifa 5 Mafagafinhos A Mafagafa E nós vai só pegando os ovos E Eu acho que era 4 ovos Mas está bom Deixa eu pusei isso aí Para mim não dá nada não Vamos colocar o trigo Para ficar mais fácil de mexer Certo? E aí Minha esposa vai pausar o vídeo Irei mexer E mostrar para vocês Está bem? Está bem? Está só no meio Seu bracinho vai cansar Mais um pouquinho de trigo Para facilitar a mexidinha Pronto Mais um pouco Daqui a pouquinho nós iremos colocar o açúcar Que o açúcar vai dar um gosto de querom raiz A esse bolinho de chuva Lava a roupa todo dia Que agudia Para essa quantidade de 6 ovos Eu costumo colocar 3 dosadores Pronto Está pronto para mistura Agora a gente vai misturar E aí agora é só trigo Para a gente chegar na textura Que a gente quer Misturando com muita calma Para não fazer bagunça Senão é perigoso tocar a musiquinha Do meme do caixão lá Aí não vai nascer não, né? Ó Ó Ó Hum 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 Assim Levanta assim Levanta assim Levanta assim para saber Tipo elástico Isso Textura grossa Eu ainda vou pôr um pouco mais de trigo Porque eu gosto da textura Dessa massa um pouquinho mais grossa Para ficar ideal Para colocar no dedo O dedo lavadinho, ó Colocar no dedo e pôr Então ela está um pouco mole ainda, ó Se for o caso de colocar no dedo aqui Para voltar para limpar aqui, ó Ela já caiu Então eu vou pôr um pouco mais de trigo Depois eu vou mostrar a textura exata Aí agora Temos a textura exata Coloquei mais trigo Coloquei mais um pouquinho de açúcar Que eu vi que estava faltando Olha só a textura dessa massa Como ela é Ó Apenas com trigo Ovos E açúcar E mãos limpas Olha só Ó Aí o que a gente vai fazer? Quando chegar lá A ponta do dedo, ó Quando chegar lá na panela A gente faz isso aqui Pega um bolinho Na colher Tira com o dedo Tira com a mão E solta na gordura quente Outra Olha só Mais uma E pronto Pronto Só isso Aí, ó Do jeitinho que eu falei, ó Ó Pegou Tirou do dedo E tirou E Pronto É um tapa Fácil de fazer Prático E gostoso Tira com o dedo Tira com o dedo Legenda Adriana Zanotto